Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia. Senhor presidente, nós recebemos um convite, fazemos referência na manhã de hoje, ao Outubro Rosa, que é um evento internacional de conscientização para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Tem em seu nome uma representação à cor do laço rosa que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama. E nesse ensejo, a Fundação Antônio Jorginho, Hospital de Câncer do Endora Belo, emitiu um convite a todos os deputados estaduais, a toda a imprensa, para participar da solidariedade de abertura da campanha Outubro Rosa de 2015, que acontecerá no dia 1º de outubro de 2015, às 15h, na Praça Pedro II, em São Luís. Então, Hospital do Endora Belo, mais uma vez, fazendo o lançamento da campanha Outubro Rosa. Deputado Eduardo Braide, que é defensor das pessoas com câncer no estado do Maranhão, deputado Eduardo Braide, que faz algumas atividades, e durante o seu mandato na gestão anterior, na legislatura anterior e na atual legislatura também, que faz essa defesa das pessoas com câncer. Então, deputado Eduardo Braide, amanhã às 15h, lançamento da campanha Outubro Rosa. Inclusive, também, deputado Eduardo Braide, nós temos, inclusive, um projeto de lei, tramitando lá na comissão, que faz referência também à proteção, ao apoio e à atenção às pessoas com câncer. E aí eu me coloco totalmente à disposição de V. Exª, para que V. Exª tenha, já que tenha esse cuidado, esse zelo, as pessoas com câncer também, que dê uma olhada nesse projeto de lei, com mais atenção, em defesa das pessoas com câncer. Então, senhoras e senhores, é uma campanha desenvolvida, principalmente, para a conscientização. E a conscientização é de suma importância, porque muitas pessoas não dão atenção à prevenção. E as pessoas que tiveram oportunidades, parlamentares, os deputados que tiveram a oportunidade de visitar o Hospital de Norabelo, de conhecer o Hospital de Norabelo, o trabalho realizado, desenvolvido pelo Hospital de Norabelo, bem como com a Casa de Apoio, a Casa de Apoio, ao lado do Hospital de Norabelo, que presta auxílio, que presta apoio às pessoas com câncer. Então, tem uma casa que dá apoio a mulheres, senhoras, pessoas que são de outros municípios, que não têm onde ficar em São Luís. E tem também uma casa de abrigo, uma casa de apoio a crianças com câncer, bem próximo ao Hospital de Norabelo. No recesso que tivemos, no mês de julho, nós fizemos duas visitas ao Hospital de Norabelo, e durante essas visitas nós pudemos constatar a quantidade de pessoas que são de outros municípios. A quantidade de pessoas que são de Bacabal, de Barra do Corda, de muitos municípios do estado do Maranhão, que são abrigados, que são assistidos pelo Hospital de Norabelo. E principalmente chama a nossa atenção que muitas dessas famílias não têm apoio em São Luís e acompanham os seus filhos, acompanham os seus parentes e dormem, permanecem no hospital durante um mês, dois, três, às vezes é muito mais do que isso, e as suas vidas são totalmente alteradas, as suas vidas são totalmente modificadas por conta deste mal, por conta da enfermidade, por conta do câncer. Então, algo fundamental no tratamento do câncer, na verdade, é a prevenção. E essa prevenção tanto para homens como para mulheres. Então, o Outubro Rosa é uma campanha de conscientização do câncer de mama, uma campanha desenvolvida pelo Hospital de Norabelo, e a gente tem um convite a todos os parlamentares, a imprensa, para que possa fazer a divulgação, para que possa também ombriar esta campanha e fazer essa divulgação, que é de suma importância para a sociedade, que é de prevenção do câncer. Principalmente o mal que aflinde, que atinge, que acomete muitas mulheres, principalmente pela falta de atenção, de poder se tocar, de poder se conhecer, de poder detectar com antecedência e, às vezes, esse cuidado não existe e chega a ter que extrair uma mama, a ter que retirar uma mama. E, principalmente para as mulheres, é algo não só doloroso, mas psicológico também, ao ter que extrair uma parte do corpo, ao ter que retirar uma mama. Então, é de suma importância, concluindo, senhor presidente, é de suma importância a prevenção. Então, a partir de amanhã, às 15 horas, é iniciando a campanha Outubro Rosa em referência à prevenção ao câncer de mama. Que Deus abençoe a todos, que Deus proteja, que Deus abençoe e que Deus possa restaurar, possa promover a cura a todas as pessoas que têm o câncer, que têm essa enfermidade maligna. Que Deus abençoe a todos.